Olha só gente, estou aqui em frente a Catedral de Caruaru, segundo a senhora passou aqui, a igreja mais antiga que tem em Caruaru é essa aqui. Bom meu gente, agora chegamos aqui, a barraca aqui de ferramentas. Então aqui é minha área, ferramenta eu gosto muito e eu vou comprar aqui uma ferramenta para um colega lá do sítio de pedra, do tanque de pedra, para ele cortar capim. Olha só, o filho dele já escolheu aqui, essa aqui é a ferramentinha para cortar capim, vou levar para ele, meu amigo Manuel já vai levar para o sítio dele, isso aqui é para cortar folha de banana, corta dos 1, 2, 3, 4 lados aqui, é duas foices e uma que você joga para cima e corta a banana, aqui é agulha para costurar saca de farinha, tem bastante coisa aqui. E tem mais aqui, isso aqui é para você roçar capim, olha que legal aqui, não vou levar para São Paulo porque não vai no avião. Para quem não conhece, isso aqui é o grampo para fazer cerco, você abraça o arame e pega na madeira, aí o arame fica abraçado aqui. Temos aqui o cabo de inchado, é bem levinho, pesa bem pouquinho, levinho, levinho. Agora gente, vamos aqui para a desempenadeira, para pedreiro, isso aqui ó, a madeira emburana, isso aqui não empena gente, é a melhor que existe, que eu já trabalhei de madeira, isso aqui gente, depois que você usa um pouco, que ela fica assim, porque a ferramenta é assim, quando você usa um pouco, ela fica melhor do que nova, então aqui é de emburana, é a melhor que existe ó. Tem esmerinhozinho aqui ó, de todas as qualidades aqui, para você amolar faca, pilão, mais lamparino. Olha só gente, então chegamos aqui na feira dos potes, não chama de jarra, eu conheço como pote de barro, aonde na década de 70, 80, 81 que eu nasci em 69, a gente tomava água só água de pote, não tinha geladeiras, lá no Ceará, só pote. Vou mostrar para vocês, olha só gente, que legal aqui ó, temos panela aqui ó, isso aqui é a cuscuzera jovem, olha aqui é a cuscuzera ó, tem a grelinha ou isso aqui ó, eu sei, é no pano? Isso aqui é no pano, você faz o cuscuz com pano, isso aqui fez muito, e aqui é os potes, eu sou louco por um pote desse aqui. Na próxima que eu for no Ceará, aqui no Pernambuco, eu vou vim de ônibus, para me levar um pote desse, tem todo tamanho ó, olha só, muita coisa mesmo. Olha só, tem umas panelas aqui ó, umas tampinhas das panelas aqui ó, olha só, esse é bom hein, esse aqui é legal. Então, olha só, tá bom.